A Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, no âmbito da UAB, Universidade Aberta do Brasil, está oferecendo para Januária um curso em pós-graduação na modalidade à distância em gestão municipal. Sobre o assunto, vou conversar com a coordenadora da UAB, aqui em Januária, Cecília Guimarães. Cecília, quem pode participar desse processo? Bom, poderão participar deste processo seletivo as pessoas graduadas em nível superior e que exerçam atividades em órgãos públicos ou privados ou que tenham aspirações ao exercício da função pública. Quantas vagas? São 100 vagas disponibilizadas para Januária. Inscrições? As inscrições começaram no período de 31 de junho, vai até 17 de junho, a próxima sexta-feira. Como se inscrever? Os candidatos, os interessados, deverão se inscrever. As inscrições serão exclusivamente pela internet, através do site www.cotec.unimontes.br. E os candidatos, ao acessar, eles terão acesso ao edital com maiores informações, onde eles também encontrarão uma ficha de inscrição. Ao preencher essa ficha, eles, após o preenchimento da ficha, eles terão, vão ter acesso ao boleto bancário, né, geral boleto bancário, que será no valor de R$ 70,00 a inscrição. Porém, o curso é totalmente gratuito. O curso, o candidato vai precisar fazer alguma prova ou a prova de título já garante vaga? Olha, o candidato, eles vão participar, eles vão entregar o currículo, né, tem o prazo até dia 17, para eles enviarem o boleto pago e juntamente com o currículo e anexo ao currículo, eles irão encaminhar a comprovação do conteúdo deste currículo, né. E serão, realmente, vai ser, o processo seletivo vai ser em uma única etapa, que é a prova de títulos. Quando começa o curso? O curso vai começar em agosto. O período de matrícula acontecerá de 1º a 4º de agosto e a matrícula acontecerá aqui no Polo. Ok, obrigado Cecília. Para outras informações também, além do site, o candidato pode ligar no telefone 38-3229-8346.